Oi pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês aqui uma receitinha de como fazer adubo, né? Para nossas plantinhas, para nossas orquídeas, né? De uma maneira progressiva, que ela vai soltando, vai liberando aos poucos, né? Aqui, eu preparei aqui uns saquinhos de TNT, na verdade, vão virar saquinhos de TNT, né? São paninhos, né? Que vão ser depositados ali na beirinha, né? De cada vasinho, para aos poucos, com a rega, elas vão soltando os nutrientes, tá bom? Vou mostrar para vocês o que vai gastar. 5 colheres de torta de mamona e mais farinha de ossos. 2 colheres de feijão batido no edificador, 2 colheres de arroz, comum, arroz branco batido também no edificador, 1 colher de canela em pó, 1 colher de chá, no caso, de plantafol, um tipo de fertilizante, casquinhas de ovos, né? Trituradas, osmocote, carvão, umas 2 colheres, ah, o osmocote, né? Aqui, uma colherzinha também de café, de chá, de café, e aqui, uma colher de sopa de ovos. Cinzas, né? Umas 2 colheres de cinzas, certo? Então, nós vamos preparar essas trouxinhas, vamos fazer uma mistura e vamos preparar para colocar nessas, nesses saquinhos, né? Que nós vamos fazer, certinho? E aí, pessoal, então, aqui nós vamos começar, colocando a série de ingredientes, não tem problema. Aqui, vamos levar, para limpar, as taças de ovos, pintar a flor, a canela, que para dar um cheirinho bom e ajudar também na cicatrização de comida, as tortinhas, e no final, a farinha de arroz, o carvão, que não está achando que eu não vou picar no carvão, porque eu vou picar mais antes uma colher, carvão, as cinzas, né? As cinzas, né? A colher de arroz e arroz e feijão misturada, e a torta de mamona, com a farinha de ossos. E temos aqui o outro meu pote, e ainda o pote de café, e eu vou colocar, adicionar aqui. O pote de café, bem cheio, né, uma colher de sobranés, bem cheio. Vamos misturar todos esses ingredientes. Bem misturadinho. E fazer as trouxinhas. E aí, eu vou colocar uma colhercinha assim, não tão cheia, que vai ficar da trouxinha. E aí, você passa redondinho, assim que é melhor. Amarrar, né? Dá uma torcidinha. E aqui vai ser de acordo com cada vaso. Por exemplo, o vaso maior, né, ele, a gente coloca um vaso menorzinho, por um pouco menor, menos quantidade. E aí, colocamos esses que todo mundo tem, né, de pão, esses araminhos. E pode, inclusive, deixar, assim, melhor coisa. E pode colocá-lo numa arte, uma arte floral, por exemplo, aqui, ó. bem assim, longe também da raiz, de preferência, onde não tem mais. E a medida que vamos esfregando, ele vai sendo absorvido pelo gatinho. E aí está, gente. Uma ótima roupa para as nossas plantinhas ficarem bem lucridas e feridas. Para as demais lindas. Tá bem? Obrigada. Curtam, por favor, se vocês tiverem gostado. É uma ideia. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e um comentário, tá bom? Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.